Oi pessoal, para quem acompanhou os meus stories alguns dias atrás viu que eu fui fazer uma visita à fábrica da Portinari Então nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi ter visitado essa fábrica Você que está chegando aqui, se inscreva no canal e ativa os sininhos para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos E também deixa um comentário para mim Essas viagens de visita técnica são muito interessantes porque aproximam o profissional da marca E daí a gente consegue entender o valor do produto porque tem todo um desenvolvimento de tecnologia ali Além da tecnologia do processo industrial em si A fábrica da Portinari fica em Santa Catarina na cidade de Criciúma E também faz parte do grupo Duratex, que é o grupo onde nós temos marcas como a Deca Na mesma divisão que a Portinari, o grupo também é dono da marca Seusa Então nós podemos ver ali onde eles desenvolvem os produtos e está chegando aí a revestir Que é uma feira que acontece em São Paulo, onde tem todos os lançamentos de revestimentos Então tudo que vai ser lançamento, que já vem sendo tendência Vai tudo estar nessa feira É quase que como a Fashion Week da arquitetura Então nós profissionais de arquitetura estamos curiosíssimos e contando os dias para essa feira Se você ficou curioso para saber como é a revestir e quer um vídeo sobre a revestir, comenta aqui, tá? Então a recepção foi maravilhosa do começo ao fim Eles nos recepcionaram na fábrica, nós tivemos que vestir os EPIs, né? Porque a gente estava dentro da fábrica, dentro da fábrica em si, onde faz o processo industrial Eles nos levaram até a parte onde tem as matérias-primas Então essa massa que é feita o porcelanato é um composto de 17 materiais Alguns argilosos e nessa região ali de Santa Catarina tem bastante dessa matéria-prima Mas ela também vem de outros estados Então esse material, ele é preparado, ele é misturado E quando ele está pronto, ele é colocado em formas Essas formas são onde ele vai ser prensado E é onde ele vai sair com o formato desejado do porcelanato Depois, continuando esse processo Ele vai ali para a parte de uma pintura branca E para que ele receba depois aquela impressão em HD Que é aquela impressão que dá aquele aspecto de material natural Aquela beleza que o porcelanato tem Depois ele vai para os fornos, né? E um grande forno e logo ele é rapidamente esfriado Todo processo, ele sempre é feito um controle de qualidade desse produto E especialmente a parte de seleção do produto A e do produto C É feito por funcionários da fábrica Então é feito manualmente Que eles olham peça por peça e fazem essa classificação Depois disso que o material está pronto Ele é embalado, paletizado e segue o seu destino Essa visita eu fiz a convite da loja Revestir Que fica em Curitiba Vou deixar aqui o contato deles Eles são revendedores da Portinari Aqui na região de Curitiba E tem materiais maravilhosos lá Tem algum assunto que você gostaria que eu conversasse aqui no canal E ainda não gravei vídeo? Então, deixe aqui nos comentários Ou manda um direct pra mim lá no Instagram Que eu vou ter o maior prazer Em estar gravando o vídeo sobre a sua dúvida ou a sua sugestão Te vejo no próximo vídeo E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos Tchau Tchau Obrigado.